Que aí, minha nega? Cê tá boa? Olá, meus amores! Aqui é a Karamon Pri do canal Xerri. Pra você que é novo aqui, pode ficar à vontade pra botar o pé no sofá que tá tudo certo. Beleza? Gente, hoje vim trazer uma resenha dessa lace aqui, babadeira, da Lodge Rock Tall. Já aviso que o link vai estar aqui embaixo, no box de descrição. E essa lace é uma lace diferente. Gente, ela não é uma lace normal. Ficou curioso pra saber qual é a peculiaridade dessa lace? Só continuar assistindo o vídeo. Voltei! E hoje eu vim trazer pra vocês a resenha dessa lace aqui, que é uma lace toda diferenciada. Por quê, gente? Olha só. Ela tem quatro repartições. Ela pode ser repartida daqui até aqui e de uma orelha até a outra. Eu vou mostrar o que mais tem dentro dela, tá? Nossa, quantos pentes! Misericórdia, hum? Ela tem seis pentes, olha só. Quatro na parte da frente. Dois pentinhos aqui na parte de trás da lace. Ah, e ela também tem a alcinha reguladora, tá? Porque eu acho que a maioria das laces tem. Então vamos lá, ó. Ela é desse tamanhão. Tem esse louro lindo aqui, eu acho que é tipo esse degradê. Vou botar ele na cabeça pra vocês verem. Vou prender aqui atrás dos dois pentinhos. E vou prender aqui na frente aqueles quatro pentes. Menina, é mais firme que isso, olha. Não sei nem explicar. Eu acho ela incrivelmente linda. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar dar uma brincada com ela. Fazer uns penteados, algumas coisas, pra vocês verem como é útil ela ter essa repartição em quatro. Ou seja, daqui até a nuca e do meio da cabeça até a orelha. Então eu vou tentar fazer algumas coisas aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, conseguiu fazer a trancinha, cara. Deixa eu mostrar aqui atrás. A gente consegue ver. Isso é muito legal, olha só. Bom, eu não sei como é que tá a repartição, que tá perfeita, né? Porque, no caso, eu não tô botando olho nas costas, mas eu adorei. Então vamos às informações básicas dessa lace. Ela é loira, como vocês podem ver. Ela é ombre ré, ou seja, ela tem essa parte assim mais escura. Acredito que tenha de outras cores. Eu vou deixar o link dessa lace aqui embaixo. E aí vocês clicam, vejam lá, tá? Ela deve ter uns 65, 70 centímetros. É bem grandona, assim. É num tamanho... É longa, mas é confortável. Não é aquela lace extremamente longa. Ela é de fibra futura, ou seja, ela aceita chapinha, modelador, em até 120 graus. Então, assim, dá pra brincar bastante com ela. Ela vem naturalmente lisa, tá? Mas se fizer umas ondas, vocês podem fazer... Passar o modelador pra dar uma ondinha nela também que fica linda. E eu acho que é isso, gente. É uma lace bem completa, tá? Dá pra usar no meio, dá pra usar de lado, dá pra usar de várias maneiras. É a lace dos sonhos de muita gente, né, Brasil? Assim, eu adoro. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece que o link da Falquetol, dessa lace, vai estar aqui embaixo. Junto com essa lace na Falquetol, tem um monte de outras laces maravilhosas. Tem sintética, tem um anjo, tem cacheada, tem rústula, tem preto, tem lua. Tem lace pra tudo que é gosto, então vai lá na loja pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? E o vídeo foi esse, gente. Tô me achando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Mua!